E daí, Darcy, você aproveitou essa sua visita lá para não cancelar, né? Já que estava definido praticamente as cartas, você fez um... aproveitou o momento para... já que é uma audiência preciosa, né? Qual foi a sua ideia, então, nessa visita? Bom, então nós fizemos o quê? Nós, de novo, produzimos um documento, eu escrevi esse documento me baseando num contato do que a Brigada Militar, as Forças de Segurança daqui, Brigada Militar e Polícia Civil, mais precisavam no momento, né? Independente de quem seria o comandante, o que a Brigada Militar de Farroupilha precisa? Daí o vice-governador, o secretário de Segurança, nos explicou que no ano passado Farroupilha foi incluída no programa RS Seguro e explicou porquê, todo o histórico, etc. e que aqui Farroupilha e Bento despontavam com altos índices, principalmente de homicídios e por isso que a Farroupilha foi incluída também no RS Seguro e isso já produziu alguns efeitos porque entrou numa programação diferenciada do Estado. Mas nós identificamos aqui, então, que nós precisávamos de um aumento do efetivo, né? Porque muitas pessoas acabam se aposentando e saindo, isso vem há muitos anos. E também viaturas semi-blindadas, como foram entregues algumas na região metropolitana, né? E nós não tínhamos recebido nenhuma aqui nesse batalhão. Então, principalmente isso, nós produzimos um documento, nós conseguimos, então, eu consegui pegar as assinaturas da CICS, quero agradecer já, porque as entidades aqui realmente apoiaram essa causa. Então, a CICS, o presidente Trujillo, assinou o documento, o Sérgio Rossi, presidente do Sindiloges, assinou o documento, o Juliano Toffolo, do CDL, não pôde assinar o documento porque estava em viagem, mas encabeçou o processo, produziram o documento com papel timbrado do CDL e a vice-presidente Maria Cleny assinou o documento, agradeço também por isso. Não posso esquecer de ninguém, a UAB também assinou o documento através do Dilso Batista Rodrigues, presidente, e também o Sindigêneros assinou o documento, o Elenir Boneto, né? Então, nós tivemos também o Sargento Antônio Brasil, que também faz parte da UAB, né? Aposentado. Isso, e é presidente do partido do vice-governador também aqui na cidade, ele também assinou e foi junto, então, já que nós trocamos aí as pessoas que iriam, né? No caso, você iria, depois ele passou a ir no lugar. E, com isso, então, nós entregamos esse documento como um pedido de que o governo do Estado, né, através dessa Secretaria de Segurança, que o vice-governador é quem chefia essa Secretaria de Segurança, nos enviasse mais efetivo e até questões nós declaramos ali, não vou detalhar aqui na entrevista pública, mas nós, inclusive, falamos das patentes que nós gostaríamos de receber, que a Brigada gostaria de receber pessoas concursadas aqui nesse concurso recente que teve, mas esse primeiro foi só para soldados, então, inicialmente, são soldados, mas depois também capitães e tenentes, também são necessários que eles venham para cá. Que não tenha muito tempo aqui. Isso. E, então, nós protocolamos esse pedido diretamente nas mãos do vice-governador. E nós tivemos uma surpresa também. Agradável. Muito agradável e que agora você também, como imprensa, está sendo... Temos aqui uma divulgação em primeira mão. Que o próprio vice-governador nos divulgou aqui várias questões que vão vir para a farroupilha. Então, se você me permitir, né? Sempre. Primeiramente, nós temos aqui, então, quatro viaturas Hilux, cabine dupla, semi-blindadas, que virão para a farroupilha, sendo três para a Brigada Militar e uma para a Polícia Civil. Então, isso já está definido, vai vir para cá, para a farroupilha, né? Isso é recurso de quê? Isso é recurso, pelo que eu entendi, do governo do Estado mesmo. E tem também outras questões do PSEG, que depois eu vou detalhar. E eles nos passaram, então, os boletins, que eu posso, inclusive, passar para você, onde tem os nomes de dez soldados que virão para cá, cinco em fevereiro e mais cinco em março, que virão para ficar em farroupilha, né? Embora a farroupilha e o 36º Batalhão atendam também Nova Roma do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, várias cidades aqui da região, mas eles vão ficar em farroupilha, né? Tchau, 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 tchau.